O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O segundo estourado finalista, o Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! O Mário de Jardim Macaiá, eu comecei, vamos limpar! E aí Feliz sátima de visitando-se A fort problema da felicidade Atenente e na sua fé Mãe, festa e nele Igreja da sanção Valenda eu que vou fazer Felicidade é a Alemanha Confira de Dan e doce Meu terrairo então Meu terrairo é a Barra O transporte do meu caixão Meu madeireiroilinguinho E a sua 2006 Voltando Ação da terra, ação da terra, ação da terra Ao levar na cabeça do mar Eu também não sei o que mais Você pode dar alessão A inturação E o seu caráter Deus me falta E sobre o peixe O cheiro A poesia faz morar E aí a poesia faz morar E aí vai ficar O que mais mais do lado E aí vai ficar E na chegada de um país, a gente vai ficar de um homem estilado, dentro das casas do seu poder, aqui é o time de ver, 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 o time de ver.